E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e hoje minha família estamos aqui aonde? Aonde? A gente tá aqui no nosso querido Roblox de todos os dias, juntamente com a Dinha Oi Dinha, Oi Dinha, tudo bem? Tudo bem maninha? Estamos aqui também com vários outros maninhos que ao decorrer do vídeo Eu vou falando né, porque a galera já tá lá na frente fazendo o nosso escape de hoje Só pra lembrar que hoje o escape é do Super Mario Bros Galera, aqui pra quem gosta de Mario, né, você que jogava no Nintendinho igual eu Igual o Kauêzinho aqui, você vai curtir pra caramba esse skate Então veja até o final que o Mario é muito, muito legal Lembrando que todos os dias tem Roblox no canal, a partir das 10 horas da manhã Então venha maninho, não perca tempo, venha todos os dias Porque né mano, a galera que vem primeiro, né, não vou falar né Tem umas coisas aí que, tem uns segredos algumas vezes que eu lanço só pra galera que vem em primeiro Então veja o vídeo em primeiro hein maninho E deixa o gostei hein véi, deixa o gostezinho que ajuda na divulgação Beleza? Bora lá começar aqui Já estamos pulando aqui as nossas, nossos desafios aqui Ai meu Deus, não maninha A Luana falou, manda salve, ela me atrapalhou a Luana Não faz isso não maninha Nossa, até, ai deu tosse aqui, desculpa Me perdoa pra tosse aí Ai beleza, não, não, ah ela falou, não Relaxa maninha, relaxa que eu sei que você não quis fazer por vontade Aqui também tá a Laila, oi Laila, tudo bem maninha? Olha, que, ai, que isso, achei que era pra pular em cima Mas não é não, é pra, é pra, é pra ir pros lados aqui Ok, beleza galera, bora lá Boa, boa Ae, olha que legal cara, o Mario é muito da hora Pessoal, bota aí nos comentários aí quem de vocês já jogou Mario Quem de vocês já jogou Mario E qual Mario você mais curte maninho Se você já jogou Mario né, lógico Se você não jogou Mario, bota, porque você nunca jogou Mario né Bota aí também que eu vou gostar de ler, tá bom meus maninhos Bora lá curtir Ai meu Deus, ai meu Deus, ai gosta passeio, eu sou muito bom Sou muito bom, ai, ai, ai tu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Boa, 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 boa Ae, passamos, passamos Boa, galera Passamos, galera Deixa eu só ver quem tá aqui, se tá faltando algum maninho Acho que não né Oi Lala, tudo bem? Vem, você vai aqui maninha Ó, ó o estilinho dela, que bonito Cadê ela? Fone de ouvido mó bonito Tá, vamos pular aqui Ai, os tijolitos Ui, pulei Ah, não acredito que eu caí na água, véi Não acredito Nossa, eu, ah, dá pra ver quantas vezes eu já morri, véi Já morri cinco vezes Nossa, já morri tudo isso Não, não pode ser Não pode ser que o Cauê já morreu tudo isso Que isso? Tá, vamos lá Vamos lá Ah, maninha, vem junto comigo Ai Aí, boa Passamos Boa Morri Ela botou Ela falou que morreu E aí, Malu Games Beleza, maninha? Como é que você tá? Bora continuar aqui Volcou A gente espera um pouquinho mais pra frente a galerinha, né? Ó, o que que é isso? Aqui a gente tá num lugar que tem água com terra O que que é isso? Aqui é um castelo? Não, aqui não é um castelo não Castelo é o que a gente vai entrar daqui a pouco, eu acho, né? Porque sempre no Mario tinha esse negócio de castelo Então é muito, muito legal o castelo, né? Porque você... Você pode fazer muita coisa, cara É muito legal um castelo Eu queria ter um castelo Imagina o Cauê tendo um castelo, cara Ai, meu Deus Ia ser muito legal Ô, ia ser muito legal eu ter um castelo Vai Ai, boa Boa, Cauê Boa, Cauê Boa Que que é isso? Olha a cara desse... Ai, eu tô com medo desse Ghast Olha o tamanho dele Meu Deus Não, Ghast é do... Ghast é do Minecraft Ei, meu Deus Não é Ghast Ghast na verdade é fantasma, né? Mas eu vou chamar de fantasma mesmo Que que é isso aqui? Tá, é... Ah, entendi Tem que esperar eles ficarem transparentes, galera Ah, entendi, entendi Se eles ficarem transparentes A gente pode passar Ó, maninho Ó, maninho Quase em... Nossa, maninho Vou ficar pertinho Porque aí eu consigo passar em dois Quer ver, ó? Mostrar Aí, vai, 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 vai Ah, não Safado Vai, vamos esperar esse Vamos esperar esse Vai, 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 vai Vai, fica transparente Meu Deus Aí, foi, foi, foi Boa, galera Passamos Aí Olha os cogumelos aqui Meu Deus Aí, boa Agora a gente vai passar entre os canos Igual o Mário O Mário também fica pulando o cano Ai Vem, bá Vou passar, maninho Aí É corrida É corrida Passei Ai, meu Deus Agora é É as plantas carnívoras Ai, meu Deus Plantas carnívoras Ai, meu Deus Calma Calma Ah, não Não acredito A planta carnívoras me mordeu Oh, essas plantas carnívoras Tá bravo, hein Tá, calma Calma, calma A gente consegue Que eu pulei Nossa, eu só pulei errado, velho Eu só pulei Eu só pulei errado Maninho já tá lá na frente Deixa eu ver se tem alguém pra trás também Ah, tem um Tem alguém vindo Deixa eu ver quem tá Tá Beleza Só passando Ai Vamos esperar esse Vamos esperar esse Vamos esperar esse E Oh, não Uh Eu achei que eu ia ser pego agora Ah, não acredito Hum, mais um Mais do que a gente tem que passar, galera Agora não pode deixar esse Esse cano vermelho tocar na gente, né Então, ó Vou ensinar um truque Passa retinho Passa Retinho Pronto Uh Ai, meu Deus Ai Oh Ai Ah Ah Difícil, difícil Esse então Nossa, agora começou a ficar muito, muito difícil, cara Que isso Nossa Tá difícil pra caramba Vamos ver o maninho O maninho tá lá na frente Tá Ai 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 Pula Ah Não acredito Será que eu tenho que Não, não É desse lado mesmo Não adianta Se eu for do outro lado é pior Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Ai Nossa Não Esse é difícil pra caramba Nossa, galera Esse é difícil, cara Esse eu vou confessar pra vocês Que é difícil Tá, vamos esperar Vamos esperar passar E a gente bate Pum Pum Um Dois Três Vai Aí, boa Foi Não Eu não acredito Não Calma Ai Ai Calma Vai Um Dois Três E Ai Não Não Tô com medo De passar Vai Boa Passamos Aí Boa Não Ah Não Eu tô bravo Agora Agora Eu estou bravo Agora se eu não passar nisso Eu não me chamo mais Cauê Boa no da senhora Dá licença Aqui Aqui o Cauê Não chama mais Cauê Agora Pera Esse daqui Tem que ficar olhando Ó Quando passar A gente passa Boa Ah, não Aí, galera Conseguimos passar Daquele que tava Muito difícil Agora vamos ver Como é que tá esse Esse daqui Aparentemente Não está tão É, né Não sei não Ai, não sei se tá Esse daqui Tá Hum Ai, meu Deus Calma Tá Tá Quando ele bater Ah Aê, galera Passamos Nossa Essa demorou Pra caramba Velho Sério Meu Deus do céu Até a galera Tava ali Na torcida Pro Cauê Passar Velho É sério Eu morri umas 20 vezes Então a galera Ficou torcendo Horrores pra mim Então muito obrigado A galera que torceu Todo mundo morreu agora Ai, meu Deus do céu Muito obrigado A galera que gritou Aê Galera gritando Aê, Cauê Parabéns Boa Aê, vamos subir agora Tranquilamente Temos as nuvens agora Subindo pelas nuvens Hum Olha que nuvem gostosa Hum Hum Beleza Bora descer Ah Ah, não Nossa Eu achei que era pra descer Tem uns negócios vermelhos aí Meu Deus do céu Eu nem vi que tinha Ai Ai, é difícil Hum É difícil Difícil pra caramba Deixa eu tentar Vamos ver como é A gente tem que Tá Não pode se mexer muito Tá Pode se mexer muito Se não a gente não passa Boa Que isso Ai 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 Tem que desviar dos barrios Ai meu Deus Macacão Quem com que tá atacando na gente Agora a gente tem que desviar Dos barrios Ai Nossa Não tem como Hum Será que tem que pular, velho Será que se pular dá certo Deixa eu tentar Nossa Aqui Ah Não acredito Ai eu pensei que Nossa É muito difícil Cara É muito difícil Meu Deus É muito difícil Olha o maninho Tá conseguindo ali Nossa Esse é o mais difícil A galera tá até falando Esse é o Com certeza O mais difícil De todos Cara Olha isso Não Esse é difícil mesmo Nossa Ah Não dá Não dá pra pular não Tem que desviar só Quase ó Quase que o maninho conseguiu Ali Vamos lá Vamos lá Ai Vamos puladinho Vamos puladinho Todo mundo puladinho Vai vai Ai meu Deus Não 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 Boa Tô passando Ah Não acredito Faltou muito pouco Faltou muito pouco Nossa Essa eu Eu achei que eu conseguiria Galera Que isso Nem tocou em mim Ah Mano Nem tocou em mim Ah Ah não Ó Esse tocou Mas Ah Tá muito bugado Não 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 Ah Ah Beleza Galera É difícil pra caramba Esse Esse daqui é o mais difícil De todos De todos mesmo Nunca peguei um tanto difícil Tá Vamos lá Esse daqui é porque é pouco de sorte Se for ver né Ah Vé Nem tocou Nem tocou Ah Ah Tô bravo Ah Meu Deus do céu Nem tocou Aí Ah Maninha Ah Meu Deus Nossa Boa Boa Não 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 Tô Tentando pular por cima Mas não tá dando certo Não tá dando Aí galera Conseguimos Passar Nossa Tava difícil Galera Meu Deus Ai Meu Deus Que que é isso Olha a cara Desse cara Meu Deus Ele tá meio bravo Esse cubão gigante O cubo O cubo azul tá bravo Ai Nossa Ele não quer deixar a gente passar Ai Deixa eu passar Nossa Passamos Boa Boa maninha Passamos Ah Eu achei que era um portal isso daqui Mas não é um portal não Vamos continuar Galera Tamo chegando Perto Do final Tô sentindo Tô sentindo Ah Ah Quase Quase Velho Quase Boa Aí Boa Boa Aí Boa Conseguimos Agora a gente tá Numa parte de vulcão Que legal Olha a gente tá numa parte de vulcão agora Ah não Caí Não acredito Deixa eu ver os vulcão Bonitinho hein Ó Que que é essa área de vulcão aqui Tá Eu não manjo muito bem Como é que é isso É eu acho que tem que esperar Tiver assim Aí é mais fácil de eu passar né Boa É é Boa Conseguimos Fácil 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 Beleza galera Isso daqui tava fácil Então vamos lá Agora não podemos tocar na parte vermelha né Dinha Ah Dinha Ô Dinha Ô Dinha Fala pra mim como é que tem que passar Dinha Aí Agora vai Tô sentindo Que que é isso Tem que pular Boa Passamos Ai não maninho Quase que eu caí maninho Nossa Acho que a gente tá chegando perto do final Será Será que a gente chegou perto do final A gente exatou a princesa Eu acho que acabou galera Não 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 acabou não Será que acabou Ah Ah Não quer Ah Será que acabou Cabo Não não Eu tô vendo isso daqui é um cabo galera Pra gente subir Se for um cabo É legal Não acho que não é um cabinho não 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 acho que acabou galera Bom Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Minha família A gente aprendeu um pouco mais hoje Sobre o mundo do Mario Então Se você curtir Como eu falei Não se esquece do gostei Compartilhe Nas redes sociais E é isso Até amanhã E Falou Dá um beijo galera Lá é lá Um beijo Selfio E um beijudinha Que ficaram até o final Tamo junto maninhos Valeu E um beijo